falando em filme, você acredita, você, dê a sua opinião em relação ao que eu vou indagar agora, por favor. Os filmes hoje, eles representam uma resposta do que o Estado quer que a sociedade viva. Por exemplo, tem o filme Tem o filme Som da Liberdade. Eu tenho uma opinião muito subversiva, Renatão, sobre filme. Por exemplo, vou te explicar pra poder eu encaixar na pergunta, tá bom? Rapidão? O que que acontece? Eu acredito que o filme, quando ele é exposto à sociedade, eles querem comunicar alguma coisa pra sociedade em relação a um filme que foi exposto. Por exemplo, o filme Som da Liberdade, já ouviu falar desse filme? Já. Dos escravos sexuais. Tinha um filme muito parecido com esse, que era Tráfico Humano, antigamente. Também era um filme que a maioria das pessoas que assistiam passava mal, né? Exatamente, passava mal. Então, isso aí, falar, pô, é um filme que expõe muito sobre o tráfico infantil, né? De crianças que foram exploradas, vira ali bonecas sexuais, vira tudo aquilo pra esses tipos de pessoas. Mas você acha que isso acaba indiretamente propagando ainda mais esse tipo de utilização, desse tipo de produto que é humano? Você acha que o filme estimula pessoas a fazer escravos sexuais, é isso? Não, eu, a pergunta é, o filme, ele tem duas atenuantes. Ele informa sobre o que vem acontecendo, que é isso, a pauta que a gente está falando, e tem essa forma indireta de propagar. Por exemplo, quem consome esse tipo de conteúdo acaba consumindo mais porque está no cinema. É isso, mas você acha que tipo de conteúdo? Fantasia de estupro? Não, de tráfico infantil. De tráfico infantil. Tem cena no filme de tráfico infantil do cara fazendo sexo com criança? É, não, cena não, mas tudo pode ser apontado. Tem sugestão, não é isso? Mas não tem cena do cara penetrando a criança, tem? Não, mas a sugestão sai de forma opinião, né? Sugestão indiretamente. É isso. O problema é que a escravidão, sempre vai existir escravos, não é isso? Tem religiões, inclusive, a escravidão está no décimo mandamento. Não só alguns cristãos, mas como a maioria dos islâmicos acreditam que isso está na lei de Deus, na sharia, não é isso? Inclusive, esse esforço todo para baixar o juro, o juro baixaria na hora se voltasse caloteiro a ser escravo, não é isso? Acabava rapidinho, um negócio de juros de 8% no cartão, nem precisava passar a lei de, como é que chama, de 8% no cartão que eles estão querendo passar aí agora, não é isso? Existem várias... Se a gente vê-se em uma sociedade que a lei fosse cumprida, o governo não ia precisar de precisar baixar o juro. O juro é alto porque vale a pena ser caloteiro, não é isso? A questão é que existem filmes que são feitos por diversos grupos, assim como o governo, não é uma entidade monolítica. O governo, o que a gente chama de governo, o Lula não manda em todo mundo. Todos os juízes só fazem o que o Lula quer ou tem os juízes que não testam com posição a ele? É isso. Até dentro do PT, tem facções ali dentro um que não quer foder com o outro, tem ou não tem isso? Eu não entendi. Dentro do PT, não tem facções que um quer tomar o lugar do outro ali ou não? Com certeza, pô. Todo mundo quer poder. Se o PCC não é uma porra assim, imagine o governo brasileiro que tem milhares de órgãos, Polícia Federal, Abin, não sei o que lá. Tipo assim, é muito difícil. Ah, porque o filme é o que o governo não quer que a gente veja. Rapaz, o governo é gente pra caralho e com muitos interesses, inclusive apostos entre si, não é isso ou não? Sim, sim, exato. O interesse do governo, em tese, seria proibir o Bitcoin. Agora, é interesse dos políticos proibir o Bitcoin ou eles querem ter? Não, eles querem ter, pô. Ele não quer que a gente tenha. Exatamente, pô. Mas é certo que esses ditadores não querem que existe um negócio desse? Claro que eles querem, não é isso? Exatamente, mas, por exemplo, hoje, hoje a gente pode dizer que uma classe baixa não consegue comprar o Bitcoin. Rapaz, com um real você compra centenas de satoshis, milhares de satoshis. Com um real você compra na Bitcoin? Com um real você compra. A fração do Bitcoin, ela se converte em quanto pra mim? Por exemplo, gastei aí, vou botar dois mil reais, vamos supor. Acabei de colocar dois mil reais aí e comprei vários satoshis. O que que isso se converte pra mim? O que que isso... Isso vai ter um segundo satoshis pra sempre. Se você guardar bem, bem guardado, se você não der mole e deixar no celular hackeado nem a senha em cima da mesa que é guardar as palavras todas em sua cabeça que você seja preso, o cara lhe der pau e tomar a palavra, esses satoshis vão ser seus ou de quem você der a senha pra sempre. E se você quiser, você pode levar com você pro caixão. Isso, inclusive, é uma coisa que vai mudar tratamento de pai com filho, não é isso? Vai. Cara, então, essa sua ideia... Se meus filhos não me honrarem, eles não vão ver um centavo no meu dinheiro. Vai comigo pro caixão, não é isso? Cara, isso aí... Vai mudar o jogo, não é isso ou não? Não muda só o jogo de mulher com homem, não. Muda jogo de pai com filho também, não é isso ou não? Hein? Sim, exatamente. Porque o pai tem princípio, né? Que valoriza a família, né? Não, você vai ter que demonstrar que você é meu filho. Se eu não achar que você é meu filho, você não vai receber nada de mim. Exatamente. Não curte de mim, não, pra você ver. Sim. Não, mas aí você não acha também que o pai pode acabar chantageando o filho por causa disso? Pode. Uma ideia... E se o filho... Chantageando, não, né? Chantagear é ameaça, né? Mas vai ser uma moeda de troca de intergenacional, né? Ou seja, você vai ter que... A história... A história de Jesus... A história de Jesus começa e termina com a adoção, não é isso? Não é isso? Foi? A história de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, começa e termina com a adoção, não é isso? Isso, exatamente. É, José adotando Jesus, não é isso? E antes de nascer, inclusive, e ele na cruz, dizendo agora, essa mulher é sua mãe, esse homem é seu filho, não é isso? É. Exato. Eu sou contra a paternidade por DNA, isso é um absurdo. Uma pessoa pegar uma camisinha de alguém e ter direito a algum direito legal porque se inseminou com a camisinha dos outros, a mulher pegar um boquete e meter na seringa e se inseminar e ter direitos legais sobre seu patrimônio por causa disso. Isso é um absurdo, porra. A mulher pode engravidar se quiser, porque ela pode ovular se quiser, ela pode tomar piloto no dia seguinte, ela pode abortar. No Brasil, ela pode dizer que foi estuprada, não é isso? E abortar, inclusive, utilizando dinheiro público. Ela pode parir e não registrar o filho dela que ela pode dar para adoção, não é isso? E o homem tem quantas opções? Quantas vezes o cara pode optar e não sei? Aí alguém rouba a camisinha do cara ou pega uma gala de boquete e empurra dentro da pepeca e o cara é obrigado a sustentar o filho, a ser pai durante 30 anos? Ah, qual é, velho? Pelo amor de Deus, porra. Isso é igualdade? Isso é razoável? Hein? Você está estimulando a vagabundagem o golpe aí, porra? Hein? Está estimulando a ter muita coisa ruim, né? Procurar a mulher também, né? Porque, por exemplo, quando o homem, quando o homem, ele não tem poder, né? Não tem essa, porra. Por exemplo, a mulher que pega, faz a inseminação ali com a camisinha do cara. Fez a inseminação com a camisinha do cara. Porra, meu irmão, ela pode alegar um milhão de coisas para esse cara, que esse cara estuprou ela, que esse cara fez isso, fez aquilo. Então, esse cara, ele se sentiu obrigado. Ele vai se sentir obrigado a fazer. Ou seja, volta aquela questão que a gente falou anteriormente. Ela vai chantagear o cara. Você lembra que teve uma novela? Teve uma novela da Globo que ensinou isso. Jack Joy deu esse golpe. Você não lembra, não? Que teve uma novela da Globo que ensinou a mulher a roubar a camisinha e se inseminar. Depois de Jack Joy, teve uma onda de copycat, de empregada doméstica fazendo isso, porra. Você não lembra, não? Lembro. Meu irmão, que loucura. E, ó, não vai adiantar ter bitcoin, não. É isso. Uma empregada doméstica que trabalhe na casa de um desembargador, não é vantagem para ela engravidar do moleque que coma a namorada de camisinha de casa, não? Óbvio. Se ela pegar... Eu não vi a vida dela. Ou não? Exatamente. Se ela tiver no fim de carreira aí com 40 e poucos anos vendo que não vai casar com ninguém, que não vai arranjar ninguém para ser pai do filho dela, não é isso? Hein? Exatamente. Vai dar ruim. Pois é, o problema de Kaká que você comentou, eu não sei se comentou Kaká nessa ou no outro vídeo que a gente estava conversando. O problema é que as mulheres... A mulher não avalia o cara... Você avalia o valor da mulher por quando você conheceu ela. Na hora que você aceitou a mulher como sua, você avalia para o resto da vida com o valor que ela tinha naquele momento. A mulher reavalia o homem constantemente. O nome disso é cheat-teste. A mulher testa o cara se ele ainda é homem o tempo inteiro como cachorro ou criança. É do instinto da mulher, do cachorro ou da criança testar o lugar dele na matilha, porra. A mulher fica sempre testando o homem. Kaká podia ser um mestre para ela, só que ele cometeu alguns erros que por ser ensinado a tratar a mulher como... Cometer o erro de Adão, né? Tratar a mulher como se fosse homem, não é isso? Como igual. E aí se fodeu. Não é que ele não fosse o suficiente para ela. A questão é que ele não sabia como lidar com aquele bicho ali, não é isso ou não? Exatamente. E isso aí é porque... Isso a gente pode dizer que ele acabou ficando afeminado por conta disso? Ele é um cara afeminado? É um cara que... Para ele se sentir... Para ele tentar tratar ela igual, por ele tratar ela igual, ele... Ele... Acaba... Se tornando um... Um homem... Teve atitude. Eu não sei... Eu não sei se ele se tornou afeminado, se isso modificou a natureza dele. Mas ele teve atitudes que foram... Que foram femininas, não é isso? Na hora que ele entra no polo feminino, a mulher vem começando a discutir. Se você discutir com a mulher, você perdeu a discussão. Exatamente. Porque tu entrou... Você tem que ficar calado, não é isso? Você tem que ficar calado, não tem que discutir nada, você não tem que bater em mulher, não é isso? O cara que bateu na mulher, ele já entrou no polo feminino, não é isso? Ele já perdeu toda a... Já perdeu a discussão, não é isso? Exato. O que ela quer é exatamente isso. Se a mulher vier gritando, ela quer tirar você do seu... Do sério, não é isso ou não? Hein? Sim, sim. Se ela não conseguiu... Se ela não conseguiu te tirar do sério, ela vai tentar da próxima vez. Você vai dizer, ó, beleza, se você fizer isso mais uma vez, eu vou embora. A próxima é a última, não é isso? E aí... E cumprir a porra, não é isso ou não? Ok? Agora a próxima é a última, não era crime, agora pode ser. Ah, ele psicologicamente me agrediu, não é isso? Me ameaçou, não é isso? Caraca, cercaram os homens de todo jeito, cara. Que isso, Renato? Pois é. Cercaram os homens de todo jeito. Em todas as guerras. Em todas as guerras. O homem perdeu o filho pra mulher, perdeu até pro cachorro, porque se ele matar o cachorro, ele cai preso. É. Em todas as guerras, todas as guerras da história da humanidade, criptografia foi arma. O Bitcoin é arma criptográfica nessa guerra de extermínio dos decentes, da destruição dos valores masculinos. É a maneira de você garantir que você não vai ter nada só do seu trabalho. Os frutos do trabalho dos seus ancestrais não vão ser tomados por bastardo, por filho afetivo, por amante, por falsas acusações, por expropriação, nada. Não. nenhum político corrupto não vai poder tomar seu dinheiro. A não ser que ele dê um monte de pau e você abra o bico e você tem a ser toda. Que é difícil. Um cara como o Gleidson, eu acho que ele deve ter uma parte na cabeça dele e uma parte das palavras na mão de alguém, não é isso? Exato. Então, isso que eu queria te perguntar. Então, a gente pode resumir, concluir que o Bitcoin, ele é a moeda que recupera a... tem o poder de recuperar a legalidade masculina, a virilidade masculina. É um instrumento. É um instrumento. O cara pode usar para isso ou pode usar, inclusive, para pagar alguém para comer ele, não é isso? É um instrumento. Você pode usar como você quiser, não é isso ou não? Hein? Você pode, inclusive, usar o Bitcoin para controlar um cara para padeirar, não é isso ou não? Hein? Você pode usar para... Não é isso ou não? Hein? E o cara vai acabar tendo uma parte... É isso. É uma arma, pode ser um instrumento de coragem ou de covardia. Você pode se matar com a arma também, não é isso ou não? Hein? Exatamente, exatamente. Você pode pegar a arma numa situação que o cara lhe chamou na mão saudável, você pegar a arma e matar o cara, não é isso? A arma pode ser um instrumento de coragem ou de covardia, não é isso ou não? Pode, pode sim. Mas a gente pode também concluir que ele pode utilizar isso para recuperar o homem, o homem que tem princípios e valores, ele vai utilizar o Bitcoin para poder recuperar a legalidade. Dinheiro, comando, dinheiro faz, dinheiro faz você ser mais tudo o que você já é. Se o cara tiver uma tendência pedófila e ganhar na Mega Sena, ele vai ser o quê? Ah, ele vai ser... Um predador pedófilo, não é isso? Se o cara gostar de aventura, se o cara gostar de arma e ganhar na Mega Sena, ele vai fazer o quê? Ele vai ter a serpa? Hein? Puta que pariu, não é isso ou não? Se você gostar de mulher e ganhar na Mega Sena, você vai deixar de gostar de mulher? Não, vai gostar mais ainda, vai triplicar, né? Se você gostar de ter filho e ganhar na Mega Sena, meu irmão, vai acontecer o quê? Você vai ter filho com uma zorra, não é isso ou não? O Mr. Catra ainda é vivo ou não? Hein? Não, ainda não, já morreu. Mas tinha filho com uma zorra, não é isso? Exatamente, meu irmão. Meu irmão, o dinheiro só potencializa o negócio, meu irmão. O que você for, com o dinheiro, você vai ser mais, não é isso ou não? Hein? Exatamente, o dinheiro vai potencializar o que a pessoa quer. O Bitcoin é a propriedade privada mais perfeita que já foi criada. Ele aumenta a potência de tudo que você é. Se você for uma coisa ruim, você vai se tornar uma coisa muito ruim, não é isso? Se você for bom, você vai se tornar muito bom, não é isso? Exato.